Esta é mais uma produção da DJ Número 1 do Som Automotivo. DJ Levi. Vamos lá. Vem no banco da praça, tentando te esquecer Adolesci e sonhei com você Sonho doce ver o automante Vendeu um beijo doce e me abraçou E vem na hora agarrar um ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou homem bem, sou cara carente É o time na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou mais E deu um beijo doce e me abraçou E brinca a hora agarrar o corpo alto do amor Só era de anguada que acordou Seu cabelo eu não sou vagabundo Eu não sou da empresa Eu sou um cara carente Adicione AJ Levy em seus favoritos Seu cabelo eu não sou vagabundo Eu não sou da empresa Eu não sou da empresa Eu não sou da empresa Mas não me deixe Ficar sem ela Seu cabelo eu não sou vagabundo Eu não sou da empresa 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 Amém.